Olá, mulherada linda do meu canal, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog por aqui. Já vou pedir pra vocês chegando aí, deixando o like, se inscrevendo nesse canal e bora pra mais um vídeo. Ainda continuamos aqui em Guarulhos, na casa dos meus pais. E hoje estamos indo lá em São Paulo, em um lugar que eu sempre quis ir, que é no Paris. E aí, então, a gente vai lá pra comprar algumas coisinhas pra cozinha, que eu falei pra vocês que eu tava querendo, né, quero comprar alguns utensílios, também quero ver se eu acho os pratinhos pra introdução ali na tarde do João, porque ainda ele não tem nenhum, tá comendo tudo nos potinhos, é o que eu tenho em casa mesmo e também na casa da minha mãe, mas eu quero pratinho, né, próprio pra criança, né, pra ele. E também quero que seja livre de BPA, que dê pra ir pro micro-ondas e tal. Então eu espero encontrar lá, e aí tá precisando de mais algumas coisinhas também, e aí eu mostro pra vocês. Então eu falei, ah, quem... Já que eu tô indo lá, vamos fazer um meio que um tourzinho lá nas lojas pra vocês conhecerem. Sei que bastante vocês também têm vontade de conhecer assim como eu. E mesmo que você seja do interior, né, de outro lugar, tem bastante gente que vem do Rio de Janeiro, vem do Paraná, vem de Minas, e tem gente até de mais de longe, né, amor, que vem pro Brás, e é bem pertinho, né, o Paris do Brás. Então dá pra você conhecer quando você vir, assim, numa excursão. Então eu vou mostrar aí pra vocês as lojas e depois mostrar pra vocês o que que eu comprei, tá bom? Então bora lá com a gente. E sim, o Joãozinho está indo com a gente. Ele está com uma unhada no nariz. O Lucas tá aqui, só tá indo nós três. E lá o Paris é mais de boa, sabe, gente? Não é tão cheio quanto a 25 lugares assim, sabe? Então é mais tranquilo ir com ele. Chegamos, gente. A gente já parou o carro aqui na frente da Outlet Cromos. E vamos entrar, tem coisa de festa também. Eu quero dar uma olhadinha pra coisinha de topo de bolo do mês de aniversário do João e também do aniversário. Aqui, gente, tudo é pra festa. Tem balinha, tem essas coisinhas assim, olha. Eu achei super barato, gente. Olha que lindo. É de ferrinha, olha. Eu não sei que material que é esse, né, mas é durinho, olha só. R$20,90. Olha que gracinha. Dá até vontade pra fazer mesa posta, né, colocar pãozinho em cima. De coitinho, os preços daqueles copinhos com canudo tipo R$4,90, por aí. E de coisinha mais barata assim, tudo pra fazer decoração pra festa. Ah, aqui tem aquelas caixinhas, olha, de lembrancinha, olha. Por exemplo, aqui da Barril, R$5,50 no varejo, atacado R$4,67, vem R$10. Vou ver aqui se tem do tema do aniversário do João que eu tô pensando em fazer. Vou ver quanta é o preço já aqui pra mim ter ideia se compensa. Eu vim depois aqui pra comprar as coisas pro aniversário dele, né. Aí tem muita variedade de bexiga. Muito, muito, muito. Ali toda bexiga, aqui também toda bexiga. Tem bexiga de tudo quanto é cor, de tamanho. Muito, muito bexiga. Olha, essa daqui é aquelas pequenininhas, ó. 50 balões, aquela bexiga cromada, né. Aí R$27,00 no varejo e R$22,95 no atacado. Mas eu tô por fora de preço de bexiga. Ainda preciso ver porque o arco do aniversário do João, eu preciso comprar as bexigas. A gente já entrou em mais duas lojas, mas a outra eu não gostei, então não mostrei nada. Aí agora a gente tá aqui na Fernet. Mas também eu não tô gostando muito, gente. Os preços tá tudo arrancados, sabe. Eu detesto loja que precisa ficar perguntando preço pra vendedor. Então se eu gostar daqui eu mostro as coisas pra vocês. Gente, detestamos a Fernet. Estamos agora aqui na Marzalo, né amor? Marzalo, né. Onde falam bastante bem. E aí com certeza aqui já vou falar pra vocês as coisas que eu tô gostando e os preços. Aqui aquelas xícaras que tá fazendo sucesso, olha. R$81,59 a grandona. Aqui em linha R$40,14. E a média R$43,06. E essa daqui, olha gente, é de coração. E tem alguém já resmongando, quer sair do carrinho. Olha só, gente. Essas cestinhas de pão. Super fofinhas, olha. R$131,00 no atacado. R$155,00 no varejo. Bem duas. Várias estampinhas. As caixinhas. Olha o preço. As latinhas, gente, pra colocar acodimento. R$25,00 no atacado. R$30,00 no varejo. Bonitinha. É inteirinha de alumínio. Tem outros jeitos também. Olha que linda essa daqui. Não tá cara, né? Muito bonitinha. Aquelas que vende bastante. Mas não tá o preço dela aqui. Amei essas daqui. Olha só, gente. Os utensílios que eu tô querendo. Claro que a gente sempre gosta do mais caro, né? Sai R$176,00 no atacado. E R$209,00 no varejo. Mas eu acho, gente, que tem muita, muita coisa. Então, o que eu quero ver? Se eu acho essa caixinha aqui, ó. E aí eu monto assim, olha. Com as coisinhas separadas. Eu tava querendo montar com tudo de silicone, sabe? Inteiro. Sem o cabinho assim, olha. Mas tudo que é de silicone aqui, tem os cabinhos. Aí, esses aqui assim, ó. Já é, não sei, parece plástico, sabe? Parece de silicone, ó. Vamos ver aqui como fazer. Mas olha o preço. Faz colher. Sai R$17,00. Tem pegador de macarrão. Sai R$14,59. Vamos ver. Depois eu faço as contas. Pra ver o que compensa. Mas ela tem essas cores lindas, assim, ó. Só que eu acho que esses rosas. Acaba que depois mancha, né? Com o molho. Coisas assim que acabam manchando. Aqui na Marzalo tem dois andares. Ou três? Três, né? Dois. Três andares. Então a gente tá indo, subindo. Pegamos aqui o elevador. E aí, vamos ver. As coisas tem lá em cima. Gostei de algumas coisinhas aqui embaixo. Mas o que que eu vou fazer, gente? Eu vou em todas as lojas. E depois que eu vou voltar e comprar tudo numa loja só. Pra quem ama as cafeteiras chiques. Olha isso aqui, ó. Que linda. Só em R$118,00, R$99,00. Hoje eu sou mais a branquinha, ó, né? R$94,00. Não acho, cara. Pra algo assim tão bonitinho. Essa tá chique, hein? Olha que linda. Essa sai R$122,00. Eu acho que ficava escutando tanto as meninas falando da Marzalo que eu fiquei esperando muita coisa e não gostei muito, não. Não achei, assim, as coisas que eu tô querendo, sabe? Então agora a gente veio aqui na Comercial Gomes. Aí a gente já tá vendo aqui, ó, que tem as panelas que eu quero. Vamos ver os preços. Ai, gente, que ilusão. Não compramos nada. Estamos saindo do Paris sem comprar nada. Eu achei o quê? Compensa mais pra decoração, sabe? Pra fazer mesa posta, coisinhas assim. Eu acho que compensa mais. Agora, para as coisas que eu tava querendo comprar, não compensa. As panelas estão o mesmo preço que na internet, os conjuntos de panela de cerâmica. E ainda na internet você consegue parcelar, né? Em 10, em 12 vezes. Enquanto aqui só parcela em duas vezes. Então não compensa, gente. Melhor comprar na internet mesmo. Agora estamos indo onde? No nosso bom e velho armarinho, os Fernando. Lá na 25. Não queria ir, gente. Porque é muito cheio. Morar pra que hoje não esteja tão cheio o fim de mês, né? Vamos ter fé. Mas realmente, é que o Paris é bem vazio. E como o Lucas falou, as lojas tudo vazia. E aí a pergunta fica. Será que vende? E tipo, eu não achei assim tão barato o atacado pra você revender, sabe? Eu achei que tá praticamente já o preço final do que eu vejo as pessoas vendendo, sabe? Então eu não achei assim que o preço de atacado e de varejo é tão mais barato. Mas pra mesa posta e pra decoração, os precinhos é bom sim. Quem sabe um dia, quando eu for montar essas coisas na minha casa, aí eu volto aqui pra comprar essas coisas. Mas as coisinhas assim que eu queria, comprei nada. E o João tá ali, ó. Não dormiu, não quis mamar. Tá um calor, nem parece outono. Mas é assim. Pelo menos a gente já conheceu e já sabe que agora os preços é assim. Porque eu sempre quis vir aqui, sabe? Aquela ilusão que achava mais coisa e tal, e mais barato. E no fim, não. Eu gosto, sabe, de como lojas que tem de tudo, que nem a gente tem no interior, sabe? Você encontra de tudo realmente, compra tudo numa loja só. E aqui não tem isso. Então, tipo, cada loja, tais coisas. Você encontra, tipo, a mesma coisa que tem numa, na outra. Mas elas nunca vendem de tudo, sabe? Mas é isso. Pelo menos mostrei pra vocês um pouquinho. E falei pra vocês a minha experiência, né? Cada um tem a sua experiência. Eu assisti vários vídeos no YouTube antes de vir. Mas nenhum, assim, eu vi realmente as coisas que eu queria comprar. Mas eu pensei que era porque as pessoas não queriam comprar essas coisas. Mas no fim, eu vi que é porque não tem mesmo. Dia seguinte do vlog. E, gente, fui então pra 25 de março. E, gente, não adianta. 25 de março é onde eu me encontro. Onde tem de tudo realmente. Tudo que eu vi no Paris tinha na 25 de março. E o preço, às vezes, estava melhor. Mas é sempre, assim, mais ou menos a mesma faixa de preço. E ainda na 25 não tem, assim, preço determinado, sabe? No Paris tinha várias lojas que você tinha que gastar tanto pra você poder comprar. E ainda tinha loja que não parcelava, sabe? E o valor. Então, tipo, começava a parcelar depois de 300. Enquanto na 25, por exemplo, no armarinho, né? Fernando, acaba parcelando a partir de 100 reais. Então, gente, tudo que eu queria, eu achei lá. E ainda consegui parcelar. Então, compensou demais. Então, tudo que você acha no Paris, você acha na 25. Não precisa ir nos dois lugares, tá? Minha opinião. E fica aí de conselho pra vocês. Então, eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Eu comprei na Armarinhos Fernandes a maioria das coisas. E comprei algumas outras coisinhas numa loja lá que eu amo. Todas as vezes que eu vou lá na 25, eu passo nessa loja e sempre tem alguma coisa que eu gosto. Então, vamos lá. Começando, então, pela loja da Armarinhos. Gente, eu fui pra comprar pote, pra congelar comida do João. E também pra guardar na geladeira, né? Eu tava sem. Eu até pensei em comprar de vidro, mas de vidro tava muito caro pra comprar vários. Tipo, ia sair bem mais caro. Então, eu comprei potes com BPA Free. E esse daqui, olha. Esse conjuntinho aqui, ó. É um conjunto novo da marca Método. Eu gosto bastante. A maioria dos meus potes em casa é dessa marca. É um plástico bem resistente, sabe? E a linha Baby, olha. Só que não vem desenho. Ele só vem a cor mesmo, né? Assim, pastel. Que eu achei muito bonitinho. Tem rosa, tem amarelo e tem azul. Então, vem o pote grandão, assim. Um pote menor. E um pote redondinho. Então, achei ótimo. E aí, como eu acho que eu vou usar mais potinhos menores, né? Pras coisas dele. Peguei um outro menorzinho, assim, olha. Redondinho, que ainda não tinha. E aí, aqui vem três. Esse conjuntinho aqui, ó, Baby, lá no armarinho, foi, então, R$ 9,90. E esse aqui, eu acho que foi R$ 3,90, tá? Aí, peguei também pro João um potinho com ventosa pra levar na bolsa quando a gente for sair. Pode usar em casa também, né? Mas achei super legal. Vem uma colherzinha de silicone super molinha. E aí, o potinho aqui, ó, super tampa bem. E aí, ainda vem ventosa, que super gruda, tá? Funciona de verdade. E lá, eu paguei R$ 16,50. Eu achei muito baratinho, porque eu só tava achando esses potinhos, ó, depois, assim, mais de R$ 30,00. Ele também é BPA free, também pode ir no micro-ondas. E ele é dessa marca aqui, ó. Amplas. Gostei bastante. Aí, lá em armarinhos, aproveitei pra comprar esses panos multiuso, que foi R$ 1,70. Comprei um outro mini processador, porque o meu quebrou uma das hélicesinhas. Então, eu comprei esse daqui, ele é de cordinha, assim, que puxa. As meninas que estavam lá pegando, elas falaram que era muito bom. E aí, saiu R$ 11,60. Achei bem um ponto. O meu varalzinho pra colocar as fraldinhas do João quebrou. Então, eu comprei um outro, ele vem de 12 prendedores. Foi R$ 6,00. Comprei um ralador, porque o meu, ele é reto, assim, ó. E não tem aonde apoiar ele, sabe? É horrível pra ralar. Então, eu sentia muito falta desses raladores, que dá pra pôr assim, um pé. Esse daqui foi, acho que, R$ 14,00. E ele é de quatro faces, também tem ralador de queijo. Comprei essa escova de vaso sanitário. Eu achei ela bem boa. Eu achei a melhor que tinha lá, e ela não era mais cara. Essa daqui foi R$ 14,00. Continuando, gente, tive que parar rapidinho. Comprei um mordedor pro João. Eu queria esses mordedores, assim, pra quando começar, é... Sair os dentinhos, né? Que é aquele que você congela. E eu achei super baratinho. Tá bem BPA free. Vai pro congelador. E R$ 7,50, gente. Eu tava achando só pra cima de R$ 20,00. Comprei minhas velhinhas pro meu aniversário, né? Que eu vou fazer aniversário dia 3. Talvez esse vídeo não vá antes do dia 3. Então, já estou com 30 anos quando vocês assistirem esse vídeo. Então, eu comprei assim, olha, com glitter. Achei elas tão lindas, gente. Olha isso. Elas foram R$ 2,70 cada uma. Comprei dois desodorantes, porque toda vez que eu vou lá, eu compro. Comprei uma da Alma de Flores e um de Senador pro Lucas. Eu achei que tá o mesmo preço do mercado. R$ 4,99 cada um. Comprei outra tábua de carne, porque a minha já tá bem velhinha. E essas coisas tem que trocar mais. E eu achei uma gracinha essa daqui, olha. Cozinha é amor. Eu achei linda a cor bem básica. Desse lado é branca. E ela foi R$ 8,90. Eu achei muito barato, porque na minha cidade, pelo menos, é R$ 20,00 essas tábuas. Comprei pra experimentar a Baby Sec Premium, a normal. Eu falei pra vocês que eu gostei e eu queria testar a Premium, porque ela tem a cintura elástica. Já usamos duas hoje no João. Depois eu falo pra vocês o que eu achei. E esse pacote com R$ 18,00 foi R$ 18,50. Lá na Armarinhos. E por último, na Armarinhos, então, comprei essa divisória aqui, olha. Eu procurei a maior que tinha pra talher. Porque eu quero colocar na minha primeira gaveta da cozinha. Quero deixar bem organizadinha a cozinha. Agora, eu voltando a cozinhar. Então, vai caber bastante coisa aqui, aqui também. E ainda vou continuar usando a que tem lá. Pra mim, deixar tudo presinho, sabe? Organizado. Porque ele dá coisas, sabe? Ver a cozinha desarrumada. Parece que eu não cozinho bem. E aí, ela tava aqui, olha. Que é a etiqueta de R$ 37,90. Quando chegou no caixa, eles falaram que tava sem o papel aqui. Então, eu precisava do código. Aí, quando foram ver, era R$ 39,90. Mas, como estava com esse preço aqui, eles fizeram o preço daqui. Então, eles são super justos com essa coisa. Sabe? Se o preço foi postado errado, eles assumem o erro deles. Então, vamos pra outra loja. A outra loja, é... Gente, eu não lembro o nome dela. Eu acho que é Planeta. Eu acho que é Planeta, tá? Se não for isso, me perdoem. Mas, ela fica na calçada da Minas. E aí, é passando uma loja de conserto de celular. Onde vende capinha e tal. Aí, vai ter algumas outras lojas de decoração de flor. Só que ela é uma loja de utilidade de casa. Ela tem dois andares. E eu acho que é Planeta o nome dela, tá? Porque tá aqui na notinha esse nome. E lá também, eles parcelam em duas vezes. A partir de 100. E a partir de 300. Em três vezes, tá? Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês as coisas que eu comprei. Eu tô apaixonada nisso aqui, gente. Vocês sabem que eu vou fazer a prateleira com potes de vidro. E um diferente do outro, né? Então, eu queria colocar coisas diferentes. E aí, eu vi esse pote aqui, olha, de açúcar. Olha que coisa mais linda. Ele é rose gold. Eu não quero, assim, definir, sabe? Uma cor só pra cozinha, sabe? E eu achei... Agora, pensando, vai até combinar com a tábua, né? Então, tá aqui, ó. Açúcar. E aqui, escrito, ingredientes naturais. Então, a tampinha dele é assim, ó. Por dentro também é pintadinho. Chega uma gracinha. E esse pote foi R$28,11. Peguei também, pai de gatos, né? Rolinho pra tirar pelo. Foi R$7,24. Aí, eu comprei uma coisa, gente, que eu queria há muito tempo. E eu tô muito feliz que eu comprei isso, né? Acredito que eu comprei, gente. Eu amei demais. Que é um saleiro, assim. Tem aqueles maior, né? E lá, eu acho que o maior, eu acho que 40 ou 44. Só que eu falei, ah, acho que não necessita ter o grandão. Eu amei o pequenininho. Ele é de porta, assim, ó. Tipo de pinos, né? E aí, vem a colherzinha. Então, eu comprei esse saleiro. Ele é de quantas... Ah, é. Ele é da marca Lior, que é uma marca que tá fazendo bastante sucesso, né? E lá no Paris, tudo é da Lior, praticamente. E na 25 também. Tô procurando aqui de quantas gramas que cabem aqui dentro, né? Mas não fala quanto. Mas, amei, gente. Uma gracinha. Nem acredito que eu botei isso na minha cozinha. E aí, agora, vamos para uma das coisas que eu tava doida pra comprar na 25, né? Na 25, ó. Que eu tava doida pra comprar pra minha cozinha, né? Pra minha casa. Que era um porta-utensílios. Só que agora, esses que estão fazendo um sucesso, eles têm muitas coisas que talvez eu não vou usar. E que também eu tenho algumas coisas em casa. Então, eu não achei necessário, sabe? Eu mostrei pra vocês que eu gostei muito de um que tava 200 reais lá no Paris, né? Ele tinha também na 25. Aí, tinha um outro que aí eu até gostei, porque tava por 140. Mas só tinha cores claras. E a hastezinha dele, né? Era de bambu. Então, eu acho que com o tempo não ia dar bom. E também eu achava muito exagero, sabe? Muitas coisas. Então, eu montei com o que eu tava precisando e com o que eu tava precisando trocar. Então, eu achei esse porta-utensílio a coisa mais linda, gente. Olha só. Ele é de alumínio, né? Eu acho. Deixa eu ver aqui. Não fala. Mas eu acho que é... Aqui, ó. A Sinox, tá? Então, ele tem aqui, olha, os desenhinhos, olha, dos três lados. Ele aqui embaixo tem o furinho, olha, caso você quiser usar com água. Por dentro, ele não é pintado, olha. Ele é de aço inox por fora, então é preto. Aí, eu comprei, então, os utensílios separadamente, o que eu realmente precisava. Então, eu precisava de concha nova. Eu comecei a ver primeiro as de plástico e depois fui vendo o preço da de silicone, tá? A de silicone aguenta alta temperatura, né? Então, eu preferi a maioria das coisas em silicone pra aguentar alta temperatura. E o que eu sei que eu não vou colocar em panela, eu peguei de plástico mesmo, porque não tinha necessidade. Então, vamos começar lá, gente. A concha de feijão foi R$11,11. Olha só, gente. Assim, de inox aqui, muito barato, gente. De silicone. Aí, peguei também o fuê. Acho que é fuê, né, gente? Que fala, batedor. Foi R$6,60. Também de silicone, tá? Também aqui, ó, a caixezinha de aço inox. Peguei outra coisa de silicone, mas que não tinha com a aço, mas não tem problema, porque vai ficar escondido aqui dentro. Foi, como é que chama, gente? Escomadeira ou espátula? Acho que é espátula, né? Também de silicone, porque eu frito o ovo, né? Coisa assim. E a minha outra é de plástico, então já tá cheia de bolinha. Essa daqui foi... E agora, gente? Acho que foi 18. Acho que essa daqui foi uma das mais caras, tá? Foi 18. Mas ela é inteirinha de silicone. Aí, essa daqui, gente, eu peguei de plástico, porque eu falei, ah, eu vou deixar pra colocar, tipo, purê, coisa assim, sabe? No prato. Então, eu sei que eu não vou usar em panela. Ela é uma colher, assim, olha, mais funda. Aqui, assim, é de... De aço inox também. E ela foi... Cadê, cadê, cadê? Ela foi R$7,83. Aí, eu queria um pegador de macarrão, mas não tinha todo preto. Eu só achei esse daqui. E como a achizinha vai ficar escondida aqui dentro, eu não achei que ficou feio, sabe? Esse daqui que tem essas coisinhas brancas aqui junto. E esse aqui também peguei de... De... Como é que fala? De plástico. E foi... Também foi R$7,00. E a escumadeira foi R$11,02. Também de silicone, né? Porque às vezes pode ser que mexe em alguma coisa, mas eu achei também até que dava pra ser de plástico. Mas a outra era bem mais grandona, e aí eu não curti. Então, olha só, gente. Eu vou mostrar pra vocês como fica bonitinho. Então, olha só, gente. Todos esses são os utensílios. E coube certinho aqui. E ainda, se eu quiser colocar as outras coisas que eu tenho em casa, vai caber aqui também. E olha só, gente. Como não ficou feio, ó. Com esse daqui que é pintadinho assim. E também os que não têm o ar sinox até em cima, ó. Ficou muito bonito. E o preto, né? Não mancha com molho, não mancha com as coisas, né? E o preto é básico, né, gente? Então, vai combinar com tudo. Então, tem aqui a latinha de açúcar, ó. Não vai ficar feio, né? O preto combina com tudo. E é isso, gente. Essas foram as comprinhas. Nessa última loja, eu gastei 161. Na Armarins Fernandes foi, acho que, 160 também, 165. E eu espero muito que vocês tenham gostado dessas comprinhas. Eu não vejo a hora de arrumar minha cozinha, fazer uma faxinona e, sabe, organizar ela bem. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aí o like. Se inscreva nesse canal também se você é novo por aqui. Um beijo. Que Deus vença a vocês. E tchau, tchau.